Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora nós vamos aos fatos policiais que marcaram as últimas horas em Paracatu e cidades da região. Em Paracatu não houve registro de crimes violentos, felizmente a paz reinou nas últimas 24 horas em nosso município. Já no município de João Pinheiro aconteceu uma tentativa de homicídio. O fato foi registrado pela Polícia Militar, dois autores após discussão, um feriu o outro com dois golpes de faca que acertou no braço e não corre risco de morte a vítima. Apenas uma discussão, um motivo fútil, eles acabaram brigando e a vítima sofreu dois golpes de faca e se recupera bem. Bom, nós temos aqui também a Polícia Militar na Avenida Israel Pinheiro, esta semana conseguiu conduzir a delegacia um foragido da Justiça. Durante o patrulhamento no bairro Paracatuzinho, avistaram um veículo cujo passageiro se mostrou incomodado com a presença policial. Foi realizada a abordagem e constatado o mandato de prisão em desfavor do passageiro que estava nesse veículo aí no bairro Paracatuzinho. Na verdade, ele foi prestar contas com a Justiça, era foragido e estava andando aí pelas ruas da cidade, né? Bom, a Polícia Militar também realizou, nesta madrugada, a partir de uma e meia da manhã, o treinamento simulado de ocorrência de alta complexidade com ataque à instituição bancária na área central de Paracatuz. Após vários treinamentos de técnicas e táticas policiais, além do tiro prático, os militares do 45º Batalhão de Polícia Militar puderam colocar em prática a execução do conhecimento com aproximação da realidade encontrada em outras cidades. Como parte do treinamento, foi ocupado as instalações físicas da unidade em pontos estratégicos com a execução do plano de segurança de aquartelamento. O comando da unidade enfatiza a importância de uma tropa preparada e treinada para qualquer tipo de ocorrência. Então, a Polícia Militar está realmente realizando treinamentos para estar preparada para possíveis explosões de caixa eletrônica, assaltos a bancos. É a polícia se qualificando mais. Você já viu aqui no Jornal da Cidade, nós mostramos como foi esse treinamento, parte do treinamento da polícia. E esta madrugada, eles colocaram em prática mais uma etapa desse treinamento. Polícia Militar qualificada e nas ruas de nossa cidade. Bom, e agora um fato preocupante que aconteceu em Paracatu. Ontem, os estelionatários estão na região noroeste, aplicaram golpes em Paracatu e João Pinheiro. Na verdade, em Paracatu, a vítima foi uma senhora de 70 anos de idade, que foi a uma agência bancária. Ela foi abordada por um homem que, em diálogo com a vítima, disse que conhecia a família da senhora. Envolveu na conversa, onde disse para a vítima que entrasse no veículo. Eles estavam em um siena prata, colocou a vítima dentro do veículo, falando que conhecia a família dela e queria doar cesta básica para ela. A senhora ali, gentilmente, entrou dentro do carro, achou também que estava fazendo uma boa ação, queria ajudar a família, queria ganhar uma cesta básica. De repente, eles seguiram sentido ao bairro Bela Vista 1. Ao chegar em determinado local, eles pediram para que a vítima descesse e fosse pegar a tal cesta básica que não existia. E pediu para que ela deixasse também dentro do carro a bolsa dela, contendo R$ 2.000. Bom, a senhora, humildemente, fez o ato, eles fugiram, deixaram a senhora, fugiram, levando a bolsa dela com R$ 2.000, mais um golpe aplicado. Eles fugiram sentido a BR-040 e não foram localizados. Ficou alerta a toda a população paracatuense que essas pessoas estão espertas. E sobre esse assunto, nós conversamos também com o sargento Menezes, a quem nós vamos fazer ligação agora direta com o 45º Batalhão de Polícia Militar. A Polícia Militar tem algumas dicas para evitar que os golpistas possam agir na região. Siga as dicas. Você que tem o seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, um tio, uma tia, que já é de idade, né? Acompanha essa pessoa até o banco no dia de receber o benefício, o pagamento do benefício. Evite contato com pessoas em áreas externas de banco. Tem sido muito comum esses telenatários utilizarem a área externa do banco ali, os caixas eletrônicos, abordar as pessoas nas áreas dos caixas eletrônicos. A gente, no passado, dizia assim que, imaginar o bandido, ele tinha um estereótipo. Hoje não, são pessoas sempre muito bem vestidas, alguns, às vezes, até com a identificação do banco. E essas pessoas chegam ali rapidamente com a falácia muito grande, né? E dobram, realmente, as pessoas levam na conversa e, infelizmente, muitas pessoas estão sendo vítimas desse tipo de golpe. Então, suspeite de qualquer pessoa muito bondosa que queira te oferecer benefício. É um ditado muito antigo da civilização que diz que, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, a pessoa chega ali te oferecendo muito benefício, que vai te dar uma cesta básica, que vai renovar o seu benefício e vai aumentar o valor da sua aposentadoria, que vai fazer um recadastramento da sua aposentadoria. Nós tivemos, recente, um caso em que um casal abordou um casal de idosos num bairro aqui de Paracatu. Foram na residência da pessoa, né? Então, eu já disse que, anteriormente, o banco não envia funcionários na sua casa para fazer recadastramento, né? Em casos especiais que as pessoas não podem comparecer na agência. O banco agenda um dia para que você, outra pessoa, leve a pessoa até no banco. O recadastramento de benefício só é feito no banco, onde você recebe, ou diretamente na agência do INSS. Então, nem o INSS, nem o banco envia funcionários na sua casa, nem prefeitura, principalmente pessoas que têm usado muito o nome de prefeituras municipais, né? Ou Secretaria de Ação Social para praticar esses golpes. E aí, normalmente, tomam posse dos cartões de recebimento do benefício, juntamente com a senha. E aí, estão fazendo empréstimos no nome da pessoa, estão sacando dinheiro, fazendo transferência. Então, outra dica importantíssima. Jamais deixe a sua senha junto com o seu cartão. Sempre em locais distintos, de forma que, quando você precisar, lá no interior da agência, quando você for receber, se alguém estiver te acompanhando, um neto, um filho, né? E aí, você faz o saque do valor que você precisa. Infelizmente, pessoas, às vezes, até jovens, nós temos visto, recente, pessoas jovens, ainda caindo nesse golpe. Ah, eu vou te recompensar porque você achou isso aqui. Vamos ali comigo numa loja que eu vou te dar um sapato. Vamos comigo ali numa loja que eu vou te dar um tênis. Vamos ali numa loja que eu vou te dar cem reais. Então, isso não existe. Ninguém te oferece nada de graça. Ninguém vai te dar nada simplesmente porque você é honesto. Então, fique atento a esse tipo de situação. Alertamos, mais uma vez, a população de Paracatu. Infelizmente, também na nossa região, muito comum ainda, esses golpes de mensagem de operadora, telefonia, oferecendo dinheiro. Ah, você ganhou um prêmio de 20 mil reais. Ah, você ganhou um prêmio de 40 mil reais. Você ganhou uma casa. Você ganhou um carro. Para isso, você tem que depositar 2 mil. Você tem que depositar 3 mil. Você tem que cadastrar números de cartões telefônicos, de crédito de telefone. Gente, isso não existe. Operadora de telefone nenhuma vai te ligar te oferecendo prêmios em dinheiro, não. Então, a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ser mais esperto em relação a essas situações. Um outro fator, um crime comum, pessoas ligando, falando que sequestrou alguém da sua família. Uma característica muito clara desse tipo de crime, desse tipo de estelionato pelo telefone, é imediatamente quando a pessoa começa a falar com você, dizer, não desliga o telefone, não cerre essa ligação, não comente com ninguém que você está falando comigo. Isso já é um indício claro que aquela pessoa quer te aplicar um golpe. Então, qualquer pessoa que te ofereça vantagem, pessoas te procurando na sua residência para fazer recadastramento de aposentadoria, de benefício, fazendo cadastramento para você receber cesta básica, para você receber benefícios do governo, gente, isso não existe. Não caia nesse tipo de golpe. Essa é a dica da Polícia Militar para o dia de hoje. Você viu aí as informações do sargento Menezes, então você desconfia de tudo. Qualquer coisa, ligue para a polícia. Eles estão agindo de todos os meios para tentar dar o golpe na população e em especial aos idosos. Fiquem atentos, suspeitem de tudo. Nada vem de graça. Prestem bastante atenção e vamos evitar que esses golpistas possam continuar agindo em Paracatu, tá ok? Bom, agora eu falo para você da Ricardo Calçados. A Ricardo Calçados, que é a melhor loja da cidade, fica bem no início da rua Joaquim Murtinho. A Ricardo Calçados, lá você vai encontrar, sabe o quê? Toda a coleção, a nova coleção para você andar na moda. Lá tem sandálias, sapatos, sociais, na linha esportiva, tênis, acessórios. Tudo o que há de mais moderno na linha tacadista você encontra primeiro em Paracatu, onde na Ricardo Calçados que tem também um atendimento de excelência. Nota mil atendimento na Ricardo Calçados. O Ricardo é gente boa, não perde negócio. Eu disse Ricardo Calçados, ainda tem a promoção. Dinheiro na mão, isso mesmo, promoção dinheiro na mão, como faz para participar? Basta comprar na Ricardo Calçados, preencher o cupom, jogar na onda, já está concorrendo, sabe o quê? A um salário mínimo. O sorteio acontece na próxima segunda-feira, dia 2, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Eu disse Ricardo Calçados, a melhor loja da cidade. Bom, e agora nós vamos naquele espaço dedicado à população paracatuense, ajudar a produzir os telejornais da TV Minas Brasil. Começa agora o Jornal da Cidade nos Bairros. Para participar simples, mande o seu recadinho, a sua demanda, viu algo de interessante em nossa cidade, na região, em qualquer lugar do Brasil, que a TV Minas Brasil esteja chegando, através do nosso portal, mbnews.tv.br, em caminho para o nosso WhatsApp, 998-5279-430, estaremos mostrando aqui, nós fazemos questão também de fazer uma visita para verificar a situação e buscar melhorias para a população, tá ok? Mande o seu WhatsApp para 998-5279-430. Bom, primeiro eu já começo aqui mandando um abraço para o Darcy Soares. Ele fala que assiste todos os dias o Jornal da Cidade. Darcy, muito obrigado. Forte abraço para você, tá ok? Bom, agora nós vamos à demanda aí, ao áudio da Sibeli, ela que mora na rua Mamoneira, no bairro Primavera 2. Ela reclama de um poste das péssimas condições da iluminação pública naquele bairro. Confira o áudio da Sibeli. Bom dia, é Sibeli aqui do Primavera 2, da Roma Mamoneira, aqui 219. Deixa eu falar com você, aqui em casa o porte, tem um porte aqui perto de casa, aqui em casa, só que não para aceso, eu tá, eu tá, é desligar, eu queria que você pegue as fases com o negócio com o povo da Semiga, pese em casa, dá uma resposta aqui pra mim, entendeu? Fica aqui na portinha de casa aqui, aí de noite fica escuro, aí eu queria que vocês pegassem, é fraco, que eu tô ligando a eles, que tem dois portes aqui na rua Mamoneira, entendeu? Vocês vão num lugar, vão no outro, eles pegam, mandam para um lado, mandam para o outro, eu queria pedir para vocês para aqueles péssimas vêm cá, fazendo um favor, entendeu? Aqui é o primeiro Primavera 2, então tá. Ok, Sibeli, vamos encaminhar essa demanda aí ao setor competente, ao secretário municipal de obras para repassar a empresa responsável e tem certeza que em breve esse probleminha será resolvido, né? Já agradeço o secretário e deu o gulá, que eu estive com ele essa semana, inclusive, nós conversamos, Renato, pode mandar as demandas, nós temos o maior prazer de atender. Secretário, muito obrigado, vamos atender a população, aí sim, o próprio secretário está cuidando disso aí, tá ok? Outra demanda, pessoal, agradece aqui pelas notícias do Jornal da Cidade e a telespectadora diz o seguinte, sou fã do seu programa, nunca vi a TV Minas Brasil tão bem representada, nos representando tão bem. Parabéns, Renato, e toda a sua produção, Deus abençoe vocês. Quem fala é a Vânia Bispo da Rua Adriles de Uloa, no bairro Paracatuzinho. Ela reclama, inclusive, ela manda uma demanda aqui também, pede uma solução, ela reclama da presença dos caramujos na casa dela. Sou portadora de necessidade especial, eu venho chamar a atenção pra vocês verem o que é o caramujo. Olha a situação, tudo com tetamõezinho. Olha aí pra você ver, eu quero pedir vocês um socorro, é socorro mesmo, porque eu moro de aluguel, não tem benefício ainda, estou em estudo médico, sou portadora de necessidade especial há três anos, e estou com o caramujo, com o quintal infestado dessa praga aqui que vocês estão vendo. aí se vocês puderem me ajudar com o carro virgem, os potracinadores do programa de vocês que puderem me ajudar aí me der uma bomba de dedetização, porque eu preciso estar dedetizando o quintal, eu preciso estar matando o mato, estou com um viveiro aqui sem terminar, porque não tem condições de comprar terra, não tem nenhum benefício pra mim comprar, nem terra, nem adubo, eu descobri matando o dedetizando as plantas pra matar lagarto, eu descobri que aquele barragem da mosca, de matar a mosca do chifre, o adubo 4K, e o aquele de azitope, também mata esses caramujos. Se vocês puderem me ajudar, tem um outro vídeo que eu vou enviar, e a bateria do celular acabou, não deu tempo de agradecer. Olha só pra vocês verem, os grandes, isso porque eu ponho tudo numa sacola com sal e disperso na coleta que tem toda semana, coleta da seletiva. Olha só pra vocês verem, tudo quanto é tamanho, ó. Vânia, então a sua demanda, a orientação que nós damos em relação a isso aí, inclusive, o pessoal da Unidade de Vigilância em Saúde da Prefeitura, que fica ali entre os bairros Arreal da Angola e Paracatuzinho, próxima ponte que liga os dois bairros, o Cleiton Jorge, as Gislene, estão atentas também aqui ao Jornal da Cidade e sempre eles têm resolvido aí os probleminhas que nós temos mandado, né? Procura, então, Vânia, o Cleiton, a Gislene lá, que você vai receber o remedinho aí pra você cuidar aí desses caramujos, tá ok? Vai receber todas as orientações necessárias, se possível, eles vão mandar também uma equipe ao local. Gislene, muito obrigado, Cleiton Jorge, muito obrigado também por atender as demandas aqui do Jornal da Cidade. A você, Vânia, mais uma vez, o nosso muito obrigado por participar do Jornal da Cidade. Eu tenho certeza que essa visita indesejável aí está com os dias contados na sua casa, tá ok? Outra demanda lá, Renato, tudo bem? Aqui é a Cida do bairro Santana, mora ao lado da Escolinha Gente Pequena. Tem um vazamento aqui do lado do Orelhão, tá desde ontem e já liguei na Copasa às 7h15 da manhã e eles não vieram resolver o problema, né? O problema é na rua Sinflano Rosa, no bairro Santana. Vamos ao áudio da Cida. Oi, Renato, aqui é a Cida do Santana, aqui da rua Sinflano Rosa, aqui do lado da Escolinha Gente Pequena, tá vazando água o Deus de ontem à noite. Já liguei pra Copasa às 7h15 da manhã e até agora eles não vieram resolver o problema. Bom, o que nós pedimos é justamente isso. Se você deparar com a situação em caminho para o Jornal da Cidade, vazamento de água, a comunidade tem que fazer a sua parte, não só economizando, como também denunciando. E nós vamos cobrar sim dos órgãos responsáveis para que as providências sejam tomadas de imediato. Nesse ponto aí a Copasa tá dormindo mesmo. Tá dormindo num ponto que tá demorando atender a população. Nós mostramos essa semana também sobre a situação da rua Gastão Pereira, que fica aqui no centro da cidade, uma situação também que demorou a ser resolvida em outros pontos da cidade. Aí, ó, milhares de litros de água são churrados, são jogados fora, né? Olá, Renato, boa tarde. Moro em Brasília, acompanho as notícias todos os dias. Amo o Paracatu. Ela acompanha a notícia, a Vânia que está falando, ela acompanha as notícias através do nosso portal mbnews.tv.br, onde que tem internet, você acompanha a programação da TV Minas Brasil. Vânia, um abraço, muito obrigado pela atenção. Um abraço também para a Cristina Silva, no bairro Paracatuzinho. Cristina, que mora na residência de número 162, até o número da residência que ela mandou, né? Mora na rua Luiz Roquete Franco. Cristina, muito obrigado por participar do Jornal da Cidade. Olá, Renato, boa tarde. Um abraço para vocês, tudo de bom. Camilo de Leles Martins Rodrigues, do bairro Lavrado. Camilo, um abraço também. Obrigado por participar do Jornal da Cidade. Outro abraço aqui para Poliane, que mora no bairro Alto do Açude, na rua, na travessa João Mendes, número 21, Poliana. Um abraço para você, obrigado por participar do Jornal da Cidade, está em sintonia conosco. Renato, eu quero que você manda um link da reportagem que foi ao ar no dia 21, 22 de março, onde os moradores da Travessa Severiano, do bairro Vista Alegre, fizeram uma entrevista falando sobre os buracos da rua. Favor, mandar para nós. É a Leidiane Santos. Leidiane, muito obrigado por prestigiar também a TV Minas Brasil. E a reportagem está no link mbnews.tv.br, nosso portal, mas eu vou mandar o link para você ter acesso direto, tá? Muito obrigado, Leidiane. Leidiane está cobrando de mim aqui, que eu fiquei de mandar para ela, não mandei até hoje, né? Mas vou mandar, Leidiane, tá ok? Olá, Renato. Olá, Renatinho. Obrigada por passar informações e espero que você tenha uma semana legal. E aproveito para convidar a TV Minas Brasil, o Jornal da Cidade, para a Semana de Contos na Biblioteca Municipal com um grupo de teatro inclusivo, que é um grupo de deficientes visuais. Vai começar a partir de segunda-feira, dia 2 até o dia 9, a partir das 8 horas da manhã. Se você achar legal, passe lá. É a Ciliane Rodrigues, do bairro Bela Vista. Ciliane, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar sintonizada aí na programação da TV Minas Brasil, tá ok? Nós vamos sim acompanhar de perto aí essa Semana de Contos na Biblioteca Municipal. Inclusive, aproveito para parabenizar todos vocês da Associação dos Deficientes, né? Pelo belo trabalho que vem realizando em Paracatu. Olá, Renato. Boa tarde. Quem fala é a Maria de Fátima. Nós pedimos providências desse lote que fica a Rua 5, a esquina com a Rua 4, no bairro Bela Vista 2. Ela fala que se fosse a floresta amazônica, que o pessoal já tinha ido lá e desmatado. Mas como é um lote, os proprietários têm que tomar as providências. Então, nós já encaminhamos aqui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que vai cobrar do proprietário para que possa fazer a limpeza. Tá ok, Maria de Fátima? Muito obrigado por participar também do Jornal da Cidade. Você viu aí no bloco anterior que já começou, inclusive, a limpeza em nossa cidade. O secretário de Meio Ambiente, Igor, pedindo também a população para fazer a parte dela, principalmente os proprietários de lote. Tá ok? Olá, Renato. Peço que você cobre do dono de um prédio, de uma loja que fica a Avenida Deputado Quintino Vargas. A pessoa fala o seguinte, que ela passou ontem por lá, passou por lá esta semana e tropeçou, ou seja, a qualidade do passeio, né? As pessoas não cuidam da calçada, de tudo, e ficam danificadas. É um local de pedestres e realmente é risco para a população cair, pessoas idosas passam por ali. Então, nós, proprietários de imóveis, estabelecimentos comerciais, por exemplo, tem que cuidar bem do passeio, deixar o passeio ali, a calçada, para o tráfego realmente de pessoas, né? Bem legal para o tráfego de pessoas. Tá ok? E assim, encerramos o Jornal da Cidade nos bairros de hoje, agradecendo a população paracatuense por participar. Amanhã, nós voltaremos com mais demandas da comunidade. Tá ok? E no próximo bloco, nós vamos falar do esporte. E eu volto também com a sala de entrevista com a Eloísa Cunha, fazendo uma reflexão sobre o mês da mulher. Precisando de ensino de qualidade? Preço justo? Colégio Império. Nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico. Contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirela Pizzas. Levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente 5, Centro. 3672-4343. Uaiso. Pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo. 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças. Peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158. Amoreiras 2. 3672-1142. Famag, pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem. Bairro Paracatuzinho Fone. 38, 3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar. Material escolar em geral. Mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro. 3671-6668. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso Clube Doce de Spa. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estarámos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Cinde Spa, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de índios dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente. Vamos lá? A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação, estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem, oito novos ônibus para as faculdades, dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Low Pressure Fitness, técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número oito, Centro Paracatu. Fone 3672-6820, Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Rana Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85, lojas BC e D, Centro. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE www.tre-mg.jus.br e compareça. No horário marcado, no cartório eleitoral. Levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral.